Só mais uma noite, Leandro Cruz, mais um tema dele. Vamos agora! Mais um tema, vamos lá! Vamos lá! Todos a cantar. Na feira daqui é? Da foda, já foi a explicar. Já te explicamos. É verdade. Somos uma caixinha de surpresa. Verdade. Agora sempre não dirote. Eu sei que falhei quando de ti eu duvidei Me dá mais uma chance para que o meu coração balance Deixar-me tentar. Vamos até onde o amor nos levar Não me deixes assim Preciso de ti em mim Sobre o que aconteceu Não há mais nada que eu possa fazer Tudo o que eu quero agora é te dizer O meu amor é teu E apesar de tudo o meu desleixo Guardo o sabor daquele último beijo Como é que é? Só mais uma noite É tudo o que eu te peço Se é que ainda te mereço Assim não desistas De mim Abraça-me e beija-me Prende-me e deseja-me Eu preciso do que tu me dás Preciso do que tu me dás Deixas-me tanto de ti Nunca me senti assim Deixas-me tanto de ti Olá Leandro Cruz Saúl da hora Mais o telah O nosso Paulo Baixinho está acompanhando Ele tem um desismado a fazer os cortes Está bem Granda Paulo Tchau, tchau.